Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Passando para responder as perguntas, né? Afinal, eu gravei um vídeo de 30 minutos, fui tentar postar e deu um problema danado, não sei o que aconteceu, não consegui postar. Então eu vou gravar aí uns 3 blocos de 10, 12 minutos e postar, tá bom? Aí vocês acompanham as respostas. Afinal, eu abri aqui para as perguntas ontem e era para ter posto as respostas ontem mesmo, mas não consegui. Esse vídeo é um vídeo especial sobre o falecimento do Luiz Alberto Mendes, um grande autor que fez Memórias de um Sobrevivente pela Companhia das Letras, lançou Cela Forte também e tem outros livros que ele lançou. Ele tem um livro muito legal de crônicas sexuais que ele fez também, ou seja, é um autor muito diverso, é um autor que realmente é coligado com a parte de literatura marginal e aí eu falo assim porque ele não gostava muito que falava isso. Mas por quê? Porque ele passou mais de 30 anos preso. Inclusive, Memórias de um Sobrevivente, que é o seu livro mais famoso, foi feito dentro da penitenciária, né? Mas ele é um autor muito prolixo, um autor muito grande, um autor muito embasado, manjava muito de literatura, Dostoiévski, Tchekov, e era um cara que escrevia muito bem. Inclusive, ele foi ali um trabalhador do texto durante mais de 10 anos na revista Trip, né? Ele foi um contribuidor, é um colunista que a gente fala, né? Eu quero complicar muito, não dá, é que vídeo ao vivo vocês sabem como que é, e sem edição. E ele foi esse importante colunista da revista Trip, falou sobre vários assuntos, assuntos diversos, é um cara que tinha muita poesia, muito lirismo no seu texto, recomendo pra vocês verem. Outro autor que faleceu também foi o famoso, né, mano? O beligerante, o cara dos contos, o Fonseca, né, mano? Pra quem não conhece, Rubem Fonseca vai ter que ir atrás, porque todo mundo conhece um pouquinho ele pelo grande título que ele tinha, é o livro mais famoso de todos, O Cobrador, né, que começou aí a reverberar há bastante tempo. Mas, na verdade, ele tem vários outros livros de crônica, de contos, né? A especialidade dele é contos, ele até fala, se você não ganha num jab, um conto é difícil você ganhar a luta toda, tá bom? Então, recomendadíssimo também, Rubem Fonseca, que nos deixou com 93 anos de idade. Antes, há um ano e pouco atrás, através de uma grande amiga nossa, né, a Paula Parissotti, ele me mandou dois livros autografados, então eu vou guardar aí essa homenagem e esse presente que ele me deu, tá bom? Bom, Rubem Fonseca, que é um cara que influenciou todos os autores da nova geração e todos os autores da outra geração, afinal, é um cara com 93 anos, velho, um cara que não ia em mídia, dificilmente dava entrevista, tá ligado? Um cara dedicado à sua labuta, ali, ao seu ofício. Mas vamos à primeira parte das respostas, tá bom? Pessoal, a Féz, qual o seu top 3 de livros de ficção? O RKE, perguntou, científica. E o top 3 de quadrinhos de ficção científica? Um dia eu faço um programa só sobre ficção científica, tá ligado? Mas, mano, de quadrinho, eu já vou dizer logo que é Storm, tá ligado? Storm, quem conhece Storm, saiu há algum tempo aqui no Brasil, sabe que o meu número 1 é Storm, né, mano? E, claro, que aí você pega o Eternauta, né, não só essa edição que a gente lançou pela Comic Zone do Brecht, mas o Eternauta que saiu pela LPM, né, o livro todo do Eternauta, em outra edição e tal, também é fantástico, a ficção científica, eu acho que a maior de todas é o Eternauta, mas eu gosto muito de Storm também, beleza? E, claro, de livro, mano, você coloca logo 3, o Felipe Kadic, tá bom? Eu não preciso nem qualificar mais ninguém, né, mano? Lê Oliveira, como empreendedor, na questão de leis, normas, o que mais atrapalha o seu negócio? Cara, de verdade mesmo, né, acho que é um cara, né, Lê Oliveira ou Amina, desculpa se for um cara também, desculpa, não sei quem é, tem um desenhinho aqui. O que mais atrapalha são impostos sem sentidos, taxa de fiscalização de comércio, sendo que ninguém vem fiscalizar seu comércio e eles cobram a taxa mensal de fiscalização de comércio, tá ligado? Impostos, por exemplo, quando você tá num shopping, você paga o 14º aluguel, né, que eles falam que é um pró-bono pro shopping. Taxa de participação de vendas quando você tem loja em shopping também, muita gente não sabe, mas geralmente os shoppings cobram 10% de todas as vendas também, além do aluguel. Tá bom? Então esse tipo de taxas, mano, que você paga de impostos, que não tem muito sentido, isso prejudica muito o comerciante, tá bom? Agora, ó, começou uma furação aqui, ó, é só gravar que vai com Deus, agora vai, agora vai. João dos Santos Lima, tem algum livro, autor que você gostaria, gostava e mudou de ideia? E aposto que você admirava, de repente, e parou de admirar? Cara, cara, eu vou dizer de verdade pra você que tem alguns autores que a gente acaba deixando com o tempo. Por exemplo, nossa, é a furação danada, é o céu furando aí, é o andar de cima. E era pra tá parado, porra, era só pra mim tá trabalhando, né? Então, tem o Neil Gaiman, o Neil Gaiman é um autor que eu gosto muito, que eu comprei toda a coleção do Sandman, acompanhei ele nos livros, só que depois que eu li Os Filhos de Anance, me cansou. Eu tinha lido o Neil Gaiman, porque o Neil Gaiman teve uma parte pelos quadrinhos, e depois ele foi indo pra literatura também, né? Então ele faz hoje praticamente os dois, mas mais dedicado à literatura. E agora me cansou, mano, depois dos Filhos de Anance. Por quê? Porque ele, é, Os Deuses Americanos é uma obra legal, tem vários contos lá dentro, é um romance, até um romance um pouco que tapia a gente, tá? Tapia muita gente, porque é um romance que tem muitas outras histórias dentro. Mas um dia a gente fala sobre isso só, né? Que é fácil fazer um romance assim, com um monte de história dentro, que era você construir uma identidade com história. Não tô falando que ele fez um livro fácil, é um livro muito bem construído. Mas tem umas pegadinhas também. Agora, Os Filhos de Anance já me cansou, mano. Chega de Deus dos Aranhas, deuses nórdicos, deuses não sei o quê. Aí também, né, mano, tem hora que já deu, assim. Eu tô um pouco cansado do Neil Gaiman, não voltaria ao Neil Gaiman agora. E eu acho ele um grande escritor, é um cara que escreveu muita coisa boa, muita coisa impressionante, mas aí quando entra na fórmula, é foda, tá ligado? O leitor também percebe, né? João dos Santos é o que perguntou isso, né? Michel Ramos, eu fico imaginando a vida amargurada de quem aqui vem dar um dislike. Obrigado, mano. Mas acontece, né? Não é todo mundo que gosta de literatura, não gosta do jeito que a gente fala às vezes, né? Fabiano de Oliveira Santos, Sal Ferrez. Cara, sei que você tem amizade com o Eduardo, por isso pergunto se não daria pra relançar o livro volume 1, A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, pela Seroporvo. O V2, que é o livro 2, né? É tranquilo de achar, mas o 1 tem quem tá passando muito alto, vendendo muito alto e tal. Fabiano de Oliveira Santos, o Eduardo é meu parceirão, a Fátima é minha amiga também, certo? Então, que é os dois que geram a carreira, né? Então, eu não tenho problema nenhum, eu editaria o livro, mudaria a capa. Porra, Fé, você mudaria a capa clássica? Não, eu daria um tapa na capa, deixaria ela com um ar mais moderno, tá ligado? Não que ela seja passada, mas se você vai fazer uma nova edição, você tem que caprichar, né? Eu editaria o livro de uma forma que não tiraria nada, mas deixaria espaços de leitura, diagramação. Eu tenho alguns palpites que eu mexeria assim, e lançaria de boa, mano. Lançaria sim, eu acho que a Seroporvo tem capacidade de lançar, e eu acho que o Eduardo Tadeu é um cara muito lido nas periferias, tá ligado? É um pecado esse livro estar esgotado. Vão lá na página do Eduardo, o Instagram é Edu Tadeu, certo? Vai lá no Instagram dele, tumultua, fala, ó, caramba, o Fé, você falou que lançaria, e aí? Põe esse livro nas livrarias de novo. E agora que a gente tá fechando com a Amazon, uma parceria da Seroporvo junto com a Amazon também, de repente seria, né, mano, uma coisa legal pra ir pra todo o Brasil, tá bom? Vamos ver, vamos ver o que acontece, né? Mas a gente tá aberto a conversar sim, porque é um livro muito importante pra quebrada. Frotege 2005, Ferrez, salve, eu tenho organizado meus pensamentos, e em algum momento poderia dar uma olhada neles, tal, acho que ele tá escrevendo alguma coisa, né? Cara, desculpa falar, mas eu sou sincero, eu vou te falar a verdade. Eu não tenho como ler mais livros, né? Eu tenho aqui uma pilha de livros gigante, tenho originais pra ler, já que já estão na fila há dois anos, então eu não tô recebendo originais, não tô recebendo livro de ninguém por enquanto, tá bom? Bom, espero que vocês compreendam, eu também tô escrevendo um filme pro ano que vem, tô terminando o meu próprio romance, que já tá aí pra ser lançado, né, já era pra ser lançado esse ano, eu vou, provavelmente vai ficar pro ano que vem ainda, eu acabei de lançar o Datilógrafo, que é esse aqui, ó, Datilógrafo do Gueto, ó, com marca página, inclusive, tá? A compra é pelo site da Selo Povo, eu vou deixar a inscrição aí embaixo no vídeo, ou pelo site da Onda Sul. Esse livro é um livro de letras de rap, de letras de músicas que eu fiz, e tem alguns textos explicando os períodos que eu passei dentro da cultura hip-hop e tal, mas os romances ficaram pro ano que vem e tal, então realmente eu não tenho como ler, tá bom? A editora não tá aberta a receber num momento os originais. É o Pedro Araújo, Fonseca era um escritor espetacular, aí ele fala de alguns livros que ele deu no vestibular, né? Ambos muito bons, cara, obrigado, Pedro Araújo, realmente o Fonseca vai deixar saudades, mano. Gabriel Henrique Ribeiro, não quero deixar perguntas, só quero agradecer o conteúdo e desejar que o canal triplique, cresça e cada vez mais. Pô, obrigado, cara, Gabriel, brigadão, são pessoas como você que fez esse canal passar de 300 pessoas pra 31 mil, se vocês querem que ele multiplica, dá um like aí, compartilha, manda pergunta, compartilha pra gente que de repente acha literatura chata, que não tem aí uma pessoa pra trocar ideia com ela, nessa quarentena, falou, vou te apresentar o Ferrez aí com o canal dele, que fala de um monte de assunto diferente. A Graciela Ataíde, salve, mano, você lia na sua infância? Que livros? Olha, salve, obrigado pela pergunta. Primeiro livro que eu li na minha infância foi o Jacarezinho Egoísta, um livrinho, né, na primeira série, e depois eu comecei a ler quadrinhos, né, todo mundo sabe aí quando eu sempre falo dos quadrinhos, os quadrinhos foram a minha grande casa, A Espada Selvagem de Conan, Turma da Mônica, Zé Carioca, foi o que eu comecei a ler na infância ali, depois passei pra Super Aventuras Marvel, e passei pros Heróis da Marvel e da DC, tá bom? Eu tive contato na infância também com o livro do Monteiro Lobato, né, As Reinações de Narizinho, tá bom? Foi o que eu li quando eu era mais jovem, né, meio pequenininho, né? O Pedro Henrique de Santos, é o Pedro Henrique Souza da Silva, Salferras, o quanto do rap está na sua prova? Prosa, gostaria que você falasse da relação da palavra falada e da escrita, esse cara é de Vespasiano, Minas Gerais, e da palavra escrita nos seus trabalhos. Cara, obrigado, tem muito do rap na minha prosa, né, o rap foi um movimento que eu faço parte há mais de 20 anos, que eu sou apaixonado pela cultura hip-hop, que eu achei muitos amigos, grandes amigos e grandes interlocutores dentro dessa cultura, então ela está intrínseca no meu texto, sim. A literatura marginal e o rap conversam 100%, tá ligado? Douglas Couto, claro que não é todo mundo que está dentro da quebrada que acaba tendo influência do rap, mas eu tive muita influência, é sempre bom deixar isso. Douglas Couto, Salve, Fé, vou sair um pouco do roteiro, você conhece o Anderson Franz? Não, ele falou que é o cara da Unicorn, corre com empreendedorismo de resistência. Não, não conheço, eu vou procurar conhecer, tá bom? Para poder falar sobre ele. Autoimune, já assistiu o filme The Square? Não, vou assistir também, vou pegar aqui sua dica. Nicolas da Silva Mota, Salve, como foi participado no CD do Monstro, do Rap Nacional, Eduardo, e desde já deixo meus parabéns, ficou pesado demais. Cara, obrigado, foi muito bom participar, eu fui para o estúdio do Sol Monstro, DJ Luiz, né, lá da Sol Monstro, gravei, que é um cara do Consciência Humana também, que eu sou apaixonado com o Consciência Humana pra caralho, e foi, pô, foi uma noite da hora, passamos lá, fomos comer esfirra depois, tá ligado? Tirar um barato, conversar, e foi uma participação que eu fiz ali, me dediquei para fazer durante, pelo menos, uns oito dias. Escrevi esse trecho lá, botei, trabalhei ele, ele era um trecho maior, que agora virou outra poesia, que eu vou publicar no final do ano, né, mas, porque eu tinha um minuto e quarenta para participar do CD do Eduardo, o Eduardo tinha tanta letra que tinha só um minuto e quarenta, e eu fiz na medida de um minuto e quarenta, e para mim foi uma experiência fantástica, espero que vocês tenham curtido. Inclusive, um mano gravou do alto do prédio, ele escutando essa poesia, enquanto ele limpava as janelas, eu vou publicar no meu Instagram, tá bom? Vocês conferem lá no Instagram, é... arroba ferrezoficial, que aí eu vou publicar lá. Fábio S. Ferres, o que você acha do Clube de Livros? Acha que esse é o nome? Pessoas que lê livros juntos e depois discutem sobre isso? É... Rumo aos cinquenta mil, é isso aí, rumo aos cinquenta mil. Acho da hora o Clube de Livros, mano. Acho que é isso o nome mesmo, tinha um Clube de Livros na Mata, aqui no Capão, a gente tinha um Clube de Livros lá, eu adorava ir lá, tá ligado? E a gente... E eu sou Norman Bates, que é o cara que... Mano, olha o nome do cara, Norman, né? E eu sou Norman, aquele presidente da FAAP, do Instituto de Cultura da FAAP, ele ia lá ler com a gente, a esposa dele e tal, tinha muita gente diversa nesse Clube de Leitura. Façam seus Clubos de Leitura aí, pode ser uma boa dica. E o André Cruz, pra terminar essa sessão desse primeiro vídeo, fala sobre como foi os percalços pra registrar a Onda Sul, as dificuldades de convencer a comunidade a dar valor numa marca própria. Cara, André Cruz, isso dá um vídeo exclusivo, né? Foi muito difícil as pessoas acreditarem numa marca própria da quebrada, mas a partir do momento que eu fui mostrando que tinha relação com elas, que tinha um menino negro na camiseta, que tinha frases que tinham a ver com ela, como me tomaram tudo menos na rua, bom dia Capão, bom dia Vietnã, ou seja, a marca foi trabalhada com as pessoas de coração desde o começo, né? Então, a partir do momento que você faz isso dessa forma, eu acho que ela tem uma legitimidade, ela alcança ali um prisma, tá ligado? Foi muito difícil, mas foi bom, mano. Tá sendo bom até hoje, tá bom? Gente, essa foi a primeira parte, eu vou gravar agora na sequência um vídeo com a segunda parte, enquanto eu posto esse aqui, tá bom? A gente volta já já, valeu.